No mundo de Hollywood, onde as mais belas atrizes são indicadas ao Oscar, nós listamos as 5 mais belas que concorrem ao prêmio em 2013. A ruiva de histórias cruzadas, Jessica Chastain, está em sua segunda indicação, desta vez por melhor atriz como agente da CIA no filme A Hora Mais Escura. A outra ruiva Amy Adams já está em sua quarta chance de levar o troféu, agora como atriz coadjuvante no drama americano Mestre. A loira Naomi Watts não era indicada ao Oscar há 10 anos, mas agora concorre à melhor atriz pelo longa O Impossível. A queridinha da América, Anne Hathaway, anda ocupada este ano. Após se casar e dar vida à mulher gato, ela pode ganhar a estatueta por sua cantoria em Les Miserables. Tão linda quanto talentosa, Jennifer Lawrence leva sua segunda indicação para melhor atriz aos 22 anos de idade. Ela interpretou uma ninfomaníaca no filme O Lado Bom da Vida. Agora é só esperar até o dia 24 de fevereiro, quando saberemos qual dessas beldades vai brilhar mais na cerimônia de número 85 do Oscar, em Los Angeles.